E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, 14 horas 2 minutos 35 graus Estamos de volta, começando mais um vídeo Se aproximando aqui já do perímetro urbano de São Mateus do Sul Já estamos no Paraná É, já estamos no estado do Paraná Está bem ruim a estrada, gente, bem ruim a estrada Graças a Deus aí, até que estamos passando aí num horário Um horário bom aqui pro São Mateus Espero aí chegar antes das 5 da tarde lá em Ponta Grossa, né? Então Até que a viagem está rendendo bem aí Podemos almoçar ali em General Carneiro E agora Estamos passando aqui por Por São Mateus do Sul Já estamos na BR-476 O Caymmel 279 A BR-53 ali Ali em Paula Freitas Ela segue em outra direção, né? E a gente vai encontrar ela Se Deus quiser ir amanhã Lá depois de Santo Antônio da Platina Na próxima Jacarezinho Estamos na BR-476 Agora a gente vai pegar ali Depois uma pista estadual Pra sair lá na BR-376 Lá em Ponta Grossa Vamos lá pra sair Vamos lá para sair É isso aí, meus amigos Lá pra Curitiba Aqui, ó, saída direita Nós vamos à esquerda Sentido São João do Triunfo Sentido Palmeira Beleza, gente? É, saímos à esquerda aqui O caminho vai ser diferente, né? Pra gente sentir do Ponta Grossa Não precisa a gente ir E a gente estando aqui em São Mateus Não precisa a gente ir lá em Curitiba Curitiba, Campo Largo Não é necessário, né? A gente por aqui já vai direto São Mateus Estamos indo para o norte do país, né? Tudo começou lá em Seara, Santa Catarina Na manhã de hoje Hoje aí, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024, né? E agora Vamos dando prosseguimento, meus amigos Aqui em frente vai pra Petrobras, né? Dá pra sair em Irati também, por ali São João do Triunfo Palmeira, Norte do Paraná Direita Aqui vamos nós Vou pegar mais uma parte de trecho urbano agora, né? Vamos lá Nunca filmei, gente, esse pedaço aqui Primeira vez que a gente filma aqui Passei diversas vezes, mas nunca deu certo de filmar Hoje, graças a Deus aí Tá dando certo Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela... Tchau, tchau. 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 E aí BR-151KM449 Deu preguiça agora, hein? Vai saber Faz horas já que eu almocei Almocei era 11 horas da manhã, por aí 11 e meia era 11 e meia da manhã eu almocei Agora que foi me dar Me dar sono, vai vendo, hein? É isso aí, gente Vamos passar aqui na balança Passar 10 por hora Passar geralmente a 5 por hora Isso aí, liberado Gente, eu graças a Deus Nunca tive problema nenhum com peso Com balança Graças a Deus Sempre tive no peso correto Pessoal, os patrões que eu tive até hoje Ex-empresa Sempre carregaram certinho os caminhões Nunca, nunca tive Tive esse tipo de problema Graças a Deus nem sei como é que é Esse tipo de problema Passamos então aqui a polícia rodoviária estadual Vamos continuando Continuando O KM447 da PR151 Vamos levar vocês até um pouquinho mais para adiante Vocês veem as paisagens Aqui já começa bastante a região A vegetação típica do Paraná mesmo Bastante pele pinheiro É bem bonito para cá, gente Bem bonito É difícil você ver uma residência Uma residência aí Assim Sem alvoredos Sem flores plantadas Sem uma grama bonita É difícil É poucas residências assim que a gente vê Não, 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 não Não, não, não Beleza, gente? Vamos continuando aqui, então Ver se eu registro Palmeira Tentar registrar ali Palmeira Mais pra frente, tá bom? Tô dando continuidade aqui Beleza? A gente volta, então, aí no próximo vídeo Guardo vocês aí no próximo vídeo Tá bom, meus amigos? Vamos continuando aqui a nossa viajada 14 horas e 19 minutos 35 graus O que vamos aí? O KML 445 PR, né? Rodovia Estadual do Paraná 151, beleza? A gente volta, então, aí no próximo vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui!